Nós trouxemos no programa informações sobre um grave acidente entre a cidade de Maringá e a cidade de Floresta, envolvendo dois veículos. Na situação, as duas condutoras ficaram feridas com gravidade. Uma é a professora Claudiana Pires Valim, 35 anos, ela que foi socorrida e trazida aqui para o Hospital Santa Rita em Maringá, em estado grave. A outra condutora do veículo Peugeot, Maria Gabriela Brunella Bart, de 22 anos, estudante de medicina aqui na cidade de Maringá. A professora ficou internada na UTI no dia do acidente e, infelizmente, a informação que chegou não era aquela que nós queríamos trazer aqui para os nossos telespectadores. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu. A professora Claudiana Pires Valim, de 35 anos, que estava no veículo Ford Fiesta, não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, acabou entrando em óbito aqui na UTI, Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Rita, nas últimas horas, o que é lamentável. As rodovias da nossa região, infelizmente, continuam matando pessoas, ceifando vidas preciosas e, infelizmente, nós temos que trazer a informação aqui na programação do Radar da Notícia. Eu sou Ailton Machado e trabalhei com imagens de Ailton Machado Jr. para os nossos telespectadores.